A gente se sente mais relaxado, né? É um exercício, além da atividade física, é um exercício para a mente também, né? Que eu acho que ajuda bastante a aliviar o estresse do dia a dia. Cada vez mais as pessoas procuram áreas que têm o verde, né? Que são áreas mais ecológicas, áreas onde você consiga ter mais contato com a natureza. O interessante é que os visitantes não vêm apenas para descansar ou passar o dia. Aqui, eles são estimulados a cuidar com muito carinho da natureza. Eu aprendi bastante sobre o solo, o ar, as espécies de plantas e os animais. A Política Nacional de Meio Ambiente trouxe no seu texto a titularidade e legitimidade de qualquer órgão que compõe o sistema de poder fiscalizar e autuar. Tá certo que janeiro é o mês das férias de muitas pessoas. Tem aquelas que viajam, outras que aproveitam para descansar, para resolver algum problema. Mas tem também aqueles que querem mesmo é distância da cidade. No ano passado, nós fomos para um lugar chamado Boipeba, que não tinha carro, não tinha nada, era só água. Para onde a gente ia, era cheio d'água. A praia te deixa, o estado de espírito é melhor, você está no mesmo nível do mar, comendo camarãozinho. Parece que quanto mais distante, melhor. Nada mal ficar longe do trânsito, do barulho, daquela multidão. Resumindo, de tudo aquilo que estressa. Se você já passou por isso, é sinal de que é hora de procurar um lugar mais tranquilo, silencioso, mais verde, sabe? É aí que o ecoturismo aparece como uma excelente opção. Esses destinos, eles se destacam, de fato, pelos seus biomas, que são biomas únicos. O Brasil, hoje, é importante destacar que é o país mais competitivo no quesito recursos naturais, de acordo com um levantamento realizado pelo Fórum Econômico Mundial. Então, toda essa potencialidade, toda essa atratividade natural que o Brasil tem, deve ser usada a nosso favor. E aí, o trabalho do Ministério e parceiros da iniciativa privada para a estruturação de destinos. O ecoturismo é um segmento da atividade turística que explora de forma sustentável tudo o que a natureza nos proporciona. E, convenhamos, Brasil e ecoturismo combinam mesmo. São tantas, mas tantas, belezas naturais que a opção não falta para esse tipo de turismo ecológico. Não é à toa que o segmento cresce de 15% a 25% ao ano, segundo a Organização Mundial do Turismo. O turismo sustentável, ele é um tipo de turismo mais rentável, que, de fato, busca gerar benefícios econômicos para as comunidades locais, nas quais ele se desenvolve, e gerar o mínimo de impacto ambiental. Agora, na prática, você sabe o que é o turismo sustentável? A gente foi conhecer de perto e mostra tudo agora. Nossa localização, Paraíso da Terra. Um verdadeiro paraíso que mistura a estrutura de um hotel fazenda com paisagens naturais de tirar o fôlego. Como as cachoeiras, são 20 espalhadas na região, uma mais bonita que a outra. Ideal para quem quer se aventurar pelo cerrado, curtir diferentes quedas d'água e piscinas naturais que se formaram com o tempo. Nós estamos em uma reserva ecológica. Isso significa que tudo que a gente está vendo precisa ser preservado. São mil hectares de área com mais de 100 nascentes. O interessante é que os visitantes não vêm apenas para descansar ou passar o dia. Aqui, eles são estimulados a cuidar com muito carinho da natureza. Camila tem 28 anos. Ela participa de um grupo que ensina práticas de sustentabilidade aos visitantes. Toda a experiência adquirida com o tempo na natureza é compartilhada. Quase todo fim de semana, bate ponto por aqui. Ao mesmo tempo que a gente chega aqui e tem algumas coisas prontas, tem um convite também para você colaborar a reestruturar o cerrado brasileiro. Então, o curso Educação Gaia acaba trazendo alunos e aprendizes que estão disponíveis para tomar conta dessa parte que ainda pode ser aprimorada e transformada em mais vida aqui no Paraiso na Terra. Seguimos nossa caminhada. Quem nos guia é o Eduardo, um dos diretores da propriedade. Ele chegou há mais de 20 anos e conhece cada pedacinho daqui. Na sementeira, por exemplo, tem vários tipos de plantas, principalmente açaí e buriti. Daqui se formam as mudas que nos próximos dias vão ser plantadas em áreas degradadas, perto de nascentes, por exemplo. A meta é plantar 400 mudas. Detalhe, junto aos visitantes. Muitas vezes nós convidamos os visitantes a participarem de plantio de árvores, que é uma coisa muito saudável e gostosa. E agora, nesse momento, nós estamos organizando um mutirão grande de plantio de árvores. Nós vamos plantar entre 300 e 400 árvores amanhã. E hoje nós estamos, inclusive, já começando a fazer as covas. E isso é uma coisa que a gente faz com uma certa periodicidade, convocar amigos. Não só plantar, mas depois cuidar também. E não basta plantar, você tem que garantir que as árvores tenham continuidade e se sustentem. Essa é uma das nascentes que foi recuperada pelo grupo há 15 anos. O bem feito à natureza foi retribuído nesta placa, com o nome de Eduardo, que ajudou no processo. É uma grande alegria, porque quando nós chegamos aqui, essa nascente estava bastante desvitalizada. A quantidade de água que corria era mínima. Era só uma tabunha que a gente usava para atravessar o que hoje é uma ponte. Então nós começamos a cuidar, a plantar, evitar que ela fosse pisoteada. E hoje, três anos depois, nós vemos que ela está pujante, está realmente atendendo bem a sua função. A alimentação é orgânica e vem desta pequena horta. Tem alface, tomate, salsa, pimentão e várias outras culturas. Plantação orgânica, livre de qualquer veneno. Cada passo dado, mais conhecimento. O material orgânico, aquilo que para muita gente é sinônimo de lixo, aqui é reaproveitado. Alimentos, folhas, até os galhos das árvores são misturados. Gera um adubo para as plantas e também para a horta. Tudo sustentável. Os alojamentos têm capacidade para abrigar 200 hóspedes. E em meio ao cerrado, encontramos uma cena inusitada. Sabe os iglus? Aquelas pequenas casas de inverno? Então, olha elas aí. Se for para atrair os visitantes a ter mais contato com a natureza, vale de tudo mesmo. Quem olha a Margô desse jeito, nessa tranquilidade, nem imagina a correria que é durante a semana. A advogada faz questão de ter momentos como esse sempre que tem uma folga. Não troca por nada. Eu já chego aqui, assim, totalmente aberta para receber essa energia, para viver esse momento, assim, de tranquilidade. E eu sinto uma... é um alimento para a alma, né? Acho que a definição melhor para aqui é isso. Mas tem muito a ver com a nossa rotina mesmo na cidade, né? A rotina da cidade acaba, muitas vezes, nos distanciando mais do que o necessário desse convívio direto com a terra e com as águas. Então, vir da cidade para cá é um momento de você ter contado com isso em paz, sem ruído e com tranquilidade. E veja no próximo bloco outras iniciativas do turismo sustentável. Quando as pessoas que estão em uma região têm essa educação ambiental, o que acontece é esta cena muito bacana que a gente está vendo agora. Olha só, a relação fica bem mais próxima entre a natureza e os animais. Será que os brasileiros sabem aproveitar bem essas áreas? E as crianças, o que será que esses garotos estão fazendo na natureza? Ficou curioso? A gente mostra tudo isso daqui a pouquinho. Não saia daí! No primeiro bloco do programa, mostramos uma propriedade no Distrito Federal que incentiva os visitantes a preservar a natureza. Fala a verdade! Dá até um pouco de inveja ao ver tanta beleza assim, de perto. O ecoturismo, quando é feito de forma correta, contribui muito para a conservação dos ecossistemas. Quando as pessoas que estão em uma região têm essa educação ambiental, o que acontece é esta cena muito bacana que a gente está vendo agora. Olha só, a relação fica bem mais próxima entre a natureza e os animais. A Márcia é dona de uma propriedade que também promove o ecoturismo. O meio ambiente por inteiro já visitou em programas anteriores a Chapada Imperial, que fica no ponto mais alto do Distrito Federal, a 50 quilômetros da área central de Brasília. Ela conta que nos últimos anos aumentou a procura por esse tipo de atividade. Lucro para ela, excelente para os visitantes e a natureza certamente também agradece. A preocupação das famílias se volta para um turismo em natureza mais organizado. Então, aí que entra o ecoturismo, porque a aventura chama muito jovens, chama muito adultos, chama muito grupo. Ninguém vai escondido fazer um rapel. As pessoas vão em grupo fazer isso, porque elas querem dividir esse momento, porque é uma aventura, é uma emoção. Então, além de estarem na natureza, as atividades de ecoturismo também chamam muito a questão de grupo, eles se organizam durante a semana. Tudo bem que para muita gente o grande atrativo são as caixueiras. O bacana pode ser simplesmente presenciar cenas como estas, ficar pertinho dos animais, ou só admirando mesmo. Márcia não deixa de lembrar das crianças, a importância de aprender desde cedo que a relação com a natureza pode ser bem melhor. A gente já tem várias famílias que vão, quase que periodicamente, levam os meninos para tirar do computador, para mostrar outra coisa que não seja o mundo através da tela. Então, quando eu digo hoje, mais forte ainda, por causa dessa questão da internet mesmo, que bota muito para dentro de casa. Quando a gente fala em ecoturismo, a sensação que dá é que o Brasil é realmente privilegiado. Não é só a sensação. A natureza foi generosa com a gente. Só que tem um detalhe péssimo nessa história. Nós temos 67 parques nacionais, cada um mais bonito que o outro. Mas, por exemplo, a visitação nesses parques no Brasil é muito pequena em comparação com outros países. Por exemplo, há alguns anos atrás, a visitação em todos esses parques no Brasil chegou a 4 milhões de pessoas, em 2010. Nesse mesmo ano, nos Estados Unidos, os parques nacionais americanos, a visitação chegou a 275 milhões de pessoas. Obviamente, são 275 milhões de pessoas que são melhor orientadas a se comportarem no meio ambiente, a ver a importância da questão ambiental. E não só isso, a questão econômica também. Essas áreas podem gerar muitos rendimentos econômicos para a região onde elas estão inseridas. Tá certo, Gustavo. O recado foi dado. Na nossa busca por histórias interessantes, o meio ambiente por inteiro foi parar no grupo escoteiro Lis do Lago, em Brasília, que existe há 35 anos. Três décadas de muito contato com a natureza. Conhecemos esse grupo de crianças de 6 a 12 anos. A garotada aqui aprende desde cedo a respeitar a fauna e a flora. É um dos mandamentos do grupo escoteiro. Aqui especificamente no grupo, da última vez que a gente começou a trabalhar nessa parte de novo de bosque, a gente decidiu que eles plantariam árvores e colocaria a plaquinha com o nome dele também na árvore. Ou seja, a árvore e o nome dele. Porque plantar todo mundo planta agora e cuidar. Esse é talvez o pulo do gato que teve a fazer o diferencial. Então eu falo, vocês agora têm filhos, né? Vocês têm que cuidar dessa árvore como se fosse uma criança, porque ela é plantada pequena. E se não cuidar dela desde essa parte inicial, depois o índice de mortalidade grande de árvore, a gente reduz isso aí. Arthur tem 11 anos. Gosta de brincar como qualquer garoto da idade. Videogame, televisão e por aí vai. Antes de chegar aqui, ele lembra que os finais de semana eram bem diferentes. Quase não saía de casa. Hoje recomenda a experiência. Te faz bem estar aqui, ter esse contato com a natureza, aprender a respeitar os animais, as plantas? Bastante. Até que é melhor que todas as pessoas ficarem no videogame, assistindo TV todo dia e nunca poder sair de casa para poder fazer essas atividades como a gente faz aqui no escoteiro. O Léo tem 10 anos e também admite que a vida mudou depois que conheceu o mundo por fora das telas do videogame e internet. Em 3 anos no grupo, o saldo foi bom. Ele plantou 3 árvores dessas daí. Não só plantou, como também cuida e acompanha o crescimento de cada uma. A natureza já faz parte da vida do Léo. A gente acampa, a gente faz muita brincadeira que envolva a terra, a natureza, os animais, o solo. Eu aprendi bastante sobre o solo, o ar, as espécies de plantas e os animais. A gente já começa a deixar isso muito claro para eles, dessa necessidade do engajamento e entender em profundidade. Se não fizer nada, se não usar de água adequadamente, energia corretamente, os problemas virão. Então, esteja alerta porque a natureza já está dando seus sinais. E veja no próximo bloco, ecoturismo e trilha. Um passeio junto à natureza, mas tem muito turista sem consciência ambiental. Aqui é um lugar de preservação, né? Então, não pode se jogar lixo aqui. Não saia daí. Nós voltamos já. A trilha é maravilhosa, né? A gente está em contato com o meio ambiente aqui, né? Tudo muito bonito. E a gente se sente mais relaxado, né? É um exercício, além da atividade física, é um exercício para a mente também, né? Que eu acho que ajuda bastante a aliviar o estresse do dia a dia. O contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar para trás os problemas, esporte e meio ambiente. Tudo a ver, não? Em Brasília, é possível sair do turismo convencional para curtir momentos relaxantes. A trilha de bicicleta ganhou novos admiradores. Os moradores daqui adaptaram na rotina dos finais de semana ou feriados, os passeios com as belas paisagens oferecidas pela natureza. Com a maciça urbanização do Brasil, ou seja, as pessoas estão morando cada vez mais em cidades. Em cidades cada vez mais com mais cimento, com mais asfalto, ou seja, com mais carro. Cada vez mais as pessoas procuram áreas que tenham verde, né? Criam áreas mais ecológicas, áreas onde você consiga ter mais contato com a natureza. Então, isso, obviamente, faz com que as pessoas se sintam melhor, faz bem para a saúde das pessoas. E sai um pouco desse estresse de cidade grande que nós, praticamente, todos nós hoje em dia vivemos. Olha só este cenário. É a natureza dando um espetáculo. Daqui, é possível ver vários pontos de Brasília. O Congresso Nacional, a Torre de TV, o Lago Paranoá. Vários pontos turísticos. E este aqui, mais um, em contato com a natureza. O acesso é muito simples. Pode ser de carro, de bicicleta, ou através de uma longa caminhada. Não é preciso pagar nada para fazer a trilha. Mas, mesmo assim, quem frequenta o local ainda reclama que tem muito lixo por aqui. As pessoas nem sempre têm a consciência. Porque você vê esses caminhões de entulho, eles jogam lixo na beira da estrada, porque é na natureza, assim. Ah, é longe da cidade. Mas porque é um lugar de preservação, né? Então, não pode se jogar lixo aqui. Aí a gente tenta sempre, quando tem uma pessoa mais iniciante no pedal, a gente tenta passar as informações. Falar, não pode deixar lixo, porque a natureza, né? Tem o lugar certo do descarte. O Leonardo estava falando uma coisa bastante interessante durante a entrevista, que nem todo mundo que pratica o esporte tem a consciência de fazer o descarte certo do lixo durante a trilha. Leonardo, a gente estava conversando e eu reparei que bem ali, ó, tem um plástico, né? A gente pode observar aqui, ó, que no meio da trilha, no meio do cerrado, um plástico, né? É, plástico de alimento, né? Alguém passou por aqui e deixou esse plástico. Então, a gente costuma estar guardando e levando para jogar no lixo correto. E logo o plástico, né? Que é um material que demora de cerca de 300 a 500 anos para se decompor. Isso. Então, a gente não pode deixar aqui, né? Tem que levar e sempre que possível a gente leva para não ficar jogado, né? E agredir o meio ambiente. Durante a trilha, se você está vendo, se você está observando que tem alguma sujeira, realmente você para e faz o papel que deveria ter sido feito por outra pessoa, né, Leonardo? Sim, temos que fazer, né? Já que nem todo mundo tem a consciência, a gente tem que estar fazendo a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, a gente evita esse problema, né? Agora eu vi que você colocou no bolso da camisa, é isso? Como é que é? Você tem o espaço realmente para colocar o lixo? Você pode mostrar aqui para a gente? Sim. Na verdade, o espaço são os bolsos para a gente colocar tanto alimento, como nossos objetos pessoais, né? Como o lixo, né? Então, aqui eu tenho o meu próprio alimento aqui, que eu vou descartar no local correto, né? Assim que eu consumir, eu posso estar levando. E o interessante é que a gente está no meio da natureza, realmente não tem aqui o lixo. Então, a pessoa tem que trazer uma sacolinha, ela tem que fazer o descarte da forma correta e assim não prejudicar a natureza. Certo. E aqui, inclusive, é o Parque Nacional, né? É uma área de preservação ambiental. Então, como que a gente vai estar numa área dessa e jogar de qualquer forma o nosso lixo, né? Realmente, falta consciência ambiental. Prova disso é que algumas trilhas, administradas por fazendas ou parques nacionais, começaram a cobrar a taxa pelos passeios para a limpeza dos sujões. O André também é praticante do esporte e reclama. O acesso às trilhas, algumas se dão... Se você conhece alguém que já conhece as trilhas, é mais fácil entrar na trilha, né? Mas há lugares que você tem que pagar por conta da... Até da falta de consciência das pessoas que vão, às vezes deixam lixo. Então, nem todos os lugares são bem acessíveis assim. Para este ambientalista, a falta de informação contribui para a sujeira. Mas quando o turista é orientado, a situação é um pouco melhor. Em geral, as pessoas se comportam bem, desde que sejam bem orientadas, né? Eu dou o exemplo aqui de um patrimônio muito grande que nós temos aqui no Brasil, que são os nossos parques nacionais. Nós temos 67 parques nacionais no Brasil. Parques, cada um mais bonito que o outro, cada um com mais beleza cênica, cada um com suas características. E as pessoas, quando frequentam esses parques, elas sendo bem orientadas, ou seja, tendo guias, tendo pessoas para orientarem como elas devem se comportar num espaço desse, elas, em geral, elas reagem bem. Obviamente, tem um ou outro visitante que... Isso depende muito da educação das pessoas, educação normal das pessoas, que pode se comportar mal. Mas, em geral, o cidadão se comporta bem, desde que ele seja orientado de como ele deve agir num espaço protegido do ponto de vista ambiental. A primeira lei, na verdade, é a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei nº 6.931, de 1981. Trouxe regras gerais e exortou toda a sociedade para fazer a Política Nacional de Meio Ambiente acontecer. No que diz respeito ao turismo em específico, a Lei nº 11.771 criou, que é a Lei Geral do Turismo, trouxe um marco regulatório muito, muito pontual, que antes era disperso em várias leis, vários decretos, mas que não tinha nada organizado. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 7381, de 2010, e traz no seu bojo, no seu texto, as obrigações do empreendedor e daqueles que querem exercer o turismo para que seja feito de forma sustentável. E reforça o alerta, quem joga lixo ou provoca algum dano ao meio ambiente em um passeio de ecoturismo ou turismo sustentável, sofre punições que vão de cobrança de multas até o enquadramento em crimes ambientais. A Política Nacional é geral. Ela trouxe o rol dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, incluindo o Conselho Nacional de Meio Ambiente, os órgãos do Poder Público com função fiscalizatória, as entidades da iniciativa privada e da sociedade civil em geral, trazendo, inclusive, a obrigatoriedade de quem tem atividade potencial ou efetivamente poluidora de pagar taxas, que significa o exercício do poder de polícia e da administração, por estar exercendo aquela atividade que traz, de alguma forma, potencial ou real risco para o meio ambiente. Ainda tem que avançar, mas a conscientização de muitos desperta o interesse de outros turistas. Nem sempre o que acontece, os órgãos ambientais têm de ser acionados, a polícia ambiental daquele local, a polícia militar ambiental, os órgãos de fiscalização federais, porque a Política Nacional de Meio Ambiente trouxe no seu texto a titularidade, legitimidade de qualquer órgão que compõe o sistema de poder fiscalizar e autuar. Então, não é necessário que exista o IBAMA, por exemplo, no local, basta que exista um órgão de natureza ambiental, e eles existem, e que ele seja acionado por quem tenha verificado o que o crime aconteceu. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV www.tvjustiça.jus.br Mande uma sugestão pra gente. O e-mail é meioambienteporinteiro.stf.jus.br Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Mande uma sugestão pra gente. Tchau, tchau.